E emitir mais símbolos de conexão e de organicidade, cara. E tem uma linha tênue aí também, que é... Virando. Tipo, você fazer uma utilização... Intensa na tecnologia e, sabe? Gerar ativos pra ficar surfando na sua onda local. Bacana, não é que não pode. Mas, cara... Não dá frutos. Não dá frutos. É que lá na frente, cara, a gente vai se ver em outras negociações. Tá ligado? E a tendência é que elas sejam cada vez maiores também. E aí eu tô mais falando assim, velho. Por outras trajetórias que eu já tive a oportunidade de acompanhar, inclusive pela linha. Se você vai dando umas pisadas de freio, tá ligado? Pra ir fazendo umas manutenção... E algumas zonas de conforto, cara. Eu nem tô falando que eu acho que você faz isso. Tô falando que é algo que eu sei que é fácil... De cair. De arrotilha... De cair, tá ligado? E aí a hora que você vai negociar lá na frente alguma coisa, tipo uma migração... Saca? Qualquer coisa, cara. Seu lastro... Isso aí vai estar na inflação do seu lastro, com certeza. Alô! Já era. Espírito. Acordou. Ei. Um, dois, três. Tá cruzando a fronteira hoje ou amanhã de manhã. E a gente tá no sentido aí de... Amanhã chegamos em Buenos Aires, provavelmente à noite, na madrugada, pra já tá começando a trabalhar fortemente na produção do Grito Rock Buenos Aires, no domingo. Aqui no carro cinco pessoas, Pedro Pacheco dirigindo nesse momento, Bichão no copiloto, Pira aqui no meio do meu lado e o Felipe também ali na esquerda, completando a escalação aqui do Vitara 1.8. A página no Facebook da coluna, o Flickr do Fora do Eixo. Quem quiser acompanhar é só ir acessando, que a gente tá lançando em tempo real do que tá acontecendo.